Chegamos ao final de mais um ano. Este é o momento para refletirmos sobre os nossos planos para que possamos avançar ainda mais e tornar a nossa região e o nosso estado cada vez mais fortes. Aproveito o momento para agradecer a todos que estiveram ao nosso lado e confiaram no meu trabalho. Que o sucesso, a alegria e o amor estejam em nossos lares neste novo ano que se inicia. Desejo muita saúde e paz, boas festas e um feliz ano novo.